Johnny, Johnny! Sim, papai! Comendo chocolate? Não, papai! Está mentindo? Não, papai! Abra a boca! Ha, ha, ha! Irmão! Irmão! Sim, irmã! Comendo doces? Não, irmã! Está mentindo? Não, irmã! Abra a boca! Ha, ha, ha! Amorzinho? Sim, papai! Comendo sorvete? Não, papai! Está mentindo? Não, papai! Abra a boca! Ha, ha, ha! Hum! Hum, hum, hum! Muito bom! Hum, 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 hum! Oh, oh! Papaizinho! Oi, amorzinho! Comendo bolo? Não, amorzinho! Está mentindo? Está mentindo? Está mentindo? Claro que não! Abra a boca! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Hum, hum! Hum, hum, hum! Amorzinho! Oi, meu amor! Comendo bolinhos? Não, não estou! Está mentindo? Claro que não! Abra a boca! Ha, ha, ha! 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 Chuva, chuva, tá embora! Pode vir em outro dia! Todos nós queremos brincar! Chuva, chuva, tá embora! Chuva, chuva, não vai embora Adoro gotas de chuva no rosto Você não quer se juntar a nós Chuva, chuva, não vai embora Chuva, chuva, vai diminuindo Não pare porque está ficando bom Rolar na lama tão escura Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva, continue vindo Splish, splash, vamos dançar Bem no tempo do seu som Chuva, chuva, continue vindo Chuva, chuva, pode voltar Tritata, até deixou o dia mais feliz Chuva, chuva, pode voltar Muito obrigado, que dia mais legal É um dia quente e ensolarado Quem quer ir pra piscina? Eu, sim, vamos lá Vamos nadar Vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Eu amo nadar Com minha família No sol quentinho Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Vamos nadar Vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Eu gosto de fazer bolhas Mexer meus braços e pernas Flutuar E prender a minha respiração Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Vamos nadar Vamos nadar Vamos para a piscina É um dia quente e ensolarado Nos divertimos muito Na piscina Vamos pular na água Porque é legal demais Nadando, nadando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Brincando e jogando Na piscina Amorzinho Vamos É hora de tomar banho Sim, eu amo tomar banho Vamos É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Pegue seus brinquedos aquáticos Pulem na água Bolhas Bolhas ao redor Ok Pegue o sabonete Pegue o sabonete Pegue o sabonete Pegue o sabonete É muito bom Espingo, espingo É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu É Hora de lavar o cabelo Pegue seu shampoo Bolhas Bolhas ao redor Olha essas bolhas Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Muito bom É hora de enxaguar o sabão Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Hora de enxaguar o sabonete Hora de enxaguar o sabonete Para te deixar bem limpo Então você pode brincar como quiser Ok Enxaguar o sabonete Enxaguar o sabonete Enxaguar o sabonete Enxaguar o sabonete Muito bem Isso é ótimo Você está limpo e fresco agora Pronto para uma história? Ah, sim Sim, sim, sim Tudo bem então Hora da história Turup, turup, turup Hora da história Turup, turup, turup Hora da história Turup, turup, turup Hora da história Bons sonhos, amorzinho Boa noite, papai Oh, veja só Essa família é de tubarões Ah, mas são tão fofos Vamos lá brincar com eles Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Não, eu não quero escovar meus dentes. Olha o Bobo, olha como ele escova os dentes. Muito bem, Bobo. Ok, vou escovar os dentes. Bebezinho, coloque seu pijama. Não, 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 eu não quero usar pijama. Bebezinho, coloque seu pijama É bem quentinha, aconchegante Não, 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 eu não quero usar meu pijama Olhe para a Dottie com seu pijama fofinho Amorzinho, você quer o seu pijama? Sim, eu vou usar o meu pijama Amorzinho, é hora de ir pra cama Não, 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 eu não quero ir pra cama Amorzinho, é hora de ir pra cama É tarde, você tem que dormir Não, 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 não quero dormir Olhe o Fifi, ele já está na cama E quase dormindo Ok, vou dormir Boa noite, papai Boa noite, mamãe Boa noite, amorzinho Amorzinho Vamos escovar os dentes Sim, sim, sim Eu amo escovar meus dentes Vamos mantê-los limpos e brilhantes Sim, sim, sim Sim, 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 adoro escovar os dentes Amorzinho, venha tomar um banho Sim, 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 eu amo tomar banho Pode até brincar com alguns brinquedos Sim, 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 eu amo tomar banho Amorzinho, é hora de dormir Sim, 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 eu amo ir pra cama Vista seu pijama e pegue seu ursinho Sim, 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 eu amo ir dormir Crianças Crianças, eu vou contar uma história Sim, 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 eu amo uma história Escute a sua história e feche os olhos Sim, 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 eu amo ouvir histórias Durmam bem, crianças Boa noite Boa noite, mamãe e papai Tinha uns cinco na cama e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Tinha uns quatro na cama e um caiu Rolando, rolando Então eles rolaram e um caiu Tinha uns quatro na cama e um caiu Tinha uns três na cama e um caiu Então eles rolaram e um caiu Tinha uma cama e ele caiu Rolando, rolando Então ele rolou e ele caiu Desculpa Vinha uns cinco na cama e todos juntos disseram Boa noite, boa noite O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca E com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E com um mu aqui e um mu ali O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha pintinhos E com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e có pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, 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 Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com cocó aqui e um cocó ali Com cocó e com pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, calma, um mu, mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cavalo Ia, ia, iô Com relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oim aqui e um oim ali Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com cocó aqui e um cocó ali Com cocó e com pra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu, calma, um mu, mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iô E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia, ia, iô Com um oim aqui e um oim ali Ia, ia, iô Com relincho aqui e um relincho ali Com um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oim aqui e um oim ali Oim pra lá e pra cá, oim em todo lugar Com cocó aqui e um cocó ali Com um colincho lá e cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá o Moncalmo, o Momo em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia, ia, iou Mamãezinha Eu estava correndo e escorreguei Eu me machuquei E agora o que eu faço pra dor acabar? Oh, vem aqui amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um band-aid Você tem que tomar mais cuidado quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido Eu vou tomar mais cuidado Obrigada mamãe Eu te amo Eu também te amo meu amorzinho Papazinho Papazinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí e me machuquei Papai, me ajude por favor Vem amorzinho Vamos limpar esse dodói Nas suas mãos Agora que já está limpinho Podemos fazer corativo Você tem que sempre olhar pra frente Quando estiver correndo Sim, eu vou Obrigada papai Eu te amo amorzinho Eu também te amo papai Vá brincar Mamãezinha Eu estava pegando um livro e caiu Na minha cabeça e agora tá doendo Me ajuda o que eu faço Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim mãe, agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada mamãe E papai por cuidar de nós Vocês fazem que os todóis subirem Ah, cadê o bebê? Achou! 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 Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Está atrás da cortina? Não Está embaixo da coberta? Não Aham, debaixo da cama Yeah! Achou! Achei você Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Será que está atrás do sofá? Não Está debaixo da mesa? Também não Hum, atrás do ursão Achou! Achei! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está na sala de jogos? Não Está atrás dos blocos de construção? Não Ah, atrás da cadeira! É! Achou! Achei você! Achei você! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está atrás da árvore? Não Será que tá no balanço? Não Ah, no escorregador É! Achou! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Digo boa noite, você diz boa noite Você está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes Estrelas no céu Que estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Digo boa noite, diz boa noite Está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes Estrelas do céu Estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Dizemos boa noite Diga boa noite Está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes Estrelas do céu Estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Bons sonhos e tenha uma boa noite Bons sonhos e tenha uma boa noite Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha vermelha Rosquinha vermelha Rosquinha vermelha Olá, eu sou a rosquinha rosa Rosquinha rosa Rosquinha rosa Somos as rosquinhas e nós amamos dançar Rosa E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, eu sou a rosquinha azul A rosquinha azul, a rosquinha azul Olá, eu sou a rosquinha laranja A rosquinha laranja, a rosquinha laranja Somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, sou a rosquinha amarela A rosquinha amarela, a rosquinha amarela Olá, sou a rosquinha verde A rosquinha verde, a rosquinha verde Somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Olá, sou a rosquinha roxa A rosquinha roxa, rosquinha roxa Olá, eu sou a rosquinha barrom A rosquinha barrom, a rosquinha barrom Nós somos as rosquinhas E nós amamos dançar Sim, somos as rosquinhas As rosquinhas, as rosquinhas Sim, somos as rosquinhas E nós amamos dançar Depois de brincar lá fora, lave as mãos Depois de brincar com areia, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os gemes longe Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os gemes longe Depois de brincar com tinta, lave as mãos Depois de usar giz de cera, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os gemes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os gemes longe Após ter ido ao banheiro Após ter ido ao banheiro, lave as mãos Antes de tocar na comida, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os gemes longe E como lavamos a mão corretamente? Hum, amorzinho Amorzinho, nós vamos mostrar pra você Pegue o sabão e use um pouco de água Esfregue os dedinhos e as mãos Lave as mãos Lave as mãos assim Bem limpinho assim Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Muito bom! Muito bem! Estão prontos para o jogo dos formatos? Sim! Ok, então vamos lá! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um quadrado! Muito bom! Me mostre algo quadrado Isso e isso? Muito bem! É um quadrado! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Qual formato é esse? Tem três lados? É um triângulo! Muito bem! Me mostre algo triangular! Isso ou isso? Muito bem! É um triângulo! Qual formato é esse? Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Não tem nenhum lado! Hum... Sabe qual é esse formato? É um círculo! Muito bem! Muito bem! Me mostre algo circular! Ah... Isso! Muito bem! Isso é um círculo! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados... É um retângulo! Muito bem! Pode me mostrar um retângulo? Isso ou isso? Muito bem! Esse é um retângulo! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem cinco braços com um lutinho? É uma estrela! Muito bem! Pode me mostrar algo no formato de estrela? Isso ou isso aqui? Muito bem! Isso é uma estrela! Hahaha! Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? É arredondado e super fofo! É um coração! Muito bem! Pode me mostrar um coração? Isso! Hahaha! Muito bem! Isso é um coração! Hahaha! 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 Uau! Isso foi tão divertido! Podemos brincar de novo? Hahaha! Uhu! Ah! Ah! Tchau! 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 Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Papai dedo, qual a sua cor preferida? Eu gosto de vermelho, gosto de vermelho Ok! Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui eu estou, aqui eu estou, como vai você? Mamãe dedo, qual é a sua comida preferida? Gosto de pizza, gosto de pizza, eu gosto de pizza! Ok! Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, do que você gosta? Eu gosto de dançar, gosto de dançar! Eu amo dançar! Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Ha 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 ha! Irmã dedo, irmã dedo, o que está fazendo? Cozinhando, cozinhando, amo cozinhar! Bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como estão vocês? Bebê dedo, bebê dedo, gosta de brincar! Sim, eu gosto, sim, eu gosto, eu quero brincar! Ok! Então vamos brincar! Sim! As rodas do ônibus giram, 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 giram! As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade! A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi! A buzina do ônibus faz pipi, pipi, pela cidade! Então, quem ama andar de ônibus? É! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam! Os limpadores do ônibus limpam, limpam pela cidade! Dance pra direita, dance pra esquerda, pela cidade! As crianças do ônibus estão cantando uma canção, cantando uma canção, cantando uma canção! As crianças do ônibus estão cantando uma canção, pela cidade! ��러zado! Os bebês do ônibus estão chorando, estão chorando, estão chorando! Os bebês do ônibus estão chorando pela cidade! Vela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram, pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram, pela cidade Vamos, Bobo! Vamos brincar! Vamos, Bobo! Tenho um porquinho, seu nome é Bobão Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto, sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele toma banho de lama e ama passear Ele me faz feliz o tempo todo Bom trabalho, Bobo! Tenho um porquinho, seu nome é Bobão Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto, sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele ama comer espinofre Ele adora comer frutas Ele adora comida saudável Aqui, Bobo, como algumas frutas Bom menino! Tenho um porquinho, seu nome é Bobão Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto, sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele adora brincar com a bola Ele adora brincar com a bola e rolar morro abaixo Eu amo meu porquinho, Bobão Tenho um porquinho, seu nome é Bobão Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto, sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Nós te amamos Bobão Você viu meu urso? Não consigo encontrar Onde você ouviu pela última vez? Tenho certeza que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Olhou no quarto da mamãe e do papai Ou no banheiro Talvez esteja debaixo da pia Onde será que deixou? Onde será que deixou? Não, não está lá Você vai achar, amorzinho Não se preocupe Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Estávamos assistindo a um filme ontem à noite Debaixo do sofá na prateleira O ursinho é marrom? Não, é azul Oh, bem, continue procurando, amorzinho Eu sei que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você pegou meu ursinho de pelúcia Porque isso não seria justo Eu não peguei seu ursinho de pelúcia Eu tenho muitos meus Mas você pode olhar no meu quarto Se você realmente quer saber Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você escondeu meu ursinho de pelúcia Por favor, seja gentil e me devolva Eu não escondo seu ursinho de pelúcia Eu estou brincando lá fora Olhe bem debaixo da cadeira Ou perto da sua cabeceira Encontrei meu urso Encontrei meu urso Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto Eba! Debaixo do meu travesseiro Eu deveria ter olhado aqui também Ups! Encontrou o seu brinquedo Encontrou o seu brinquedo Hip, 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 hooray! Sabíamos que iria encontrá-lo Agora você pode brincar Papai, você pode já ler uma história? Ah, claro! A história é Chapeuzinho Vermelho Eba! A Chapeuzinho Vermelho saiu um dia Um dia! Ela estava indo para a casa da vovó Bem distante Bem distante! Ela seguiu um caminho Pra floresta escura Pra chegar à casa da vovó O mais rápido que pudesse Ou mais rápido que ela pude Um grande lobo mal apareceu Oh, um lobo! Ele ergueu o chapéu e disse Como vai você? Minha vovó está se sentindo mal Estou levando biscoitos Para ela ficar boa Ah, eu tenho que correr A minha vovó está me esperando Adeus! Adeus! Mas o lobo mal conhecia Um caminho mais rápido Mais rápido? Então chegou na casa da vovó Antes da Chapeuzinho Ah, não! Ele colocou a vovó no armário Vestiu as roupas dela e pulou em sua cama A Chapeuzinho Vermelho chegou em casa Na casa! Querida vovó, eu vim o mais rápido que pude Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Vovó, que dentes grandes você tem? O melhor para te comer Oh, não! Socorro! Socorro! A Chapeuzinho gritou Socorro! Socorro! Então entrou um caçador Que estava na floresta A floresta! O caçador agarrou o lobo E colocou ele dentro de um saco E o lobo mal Ele nunca voltou Ele nunca voltou Estamos seguras agora, vovó! Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho E ajudou a vovó a voltar para sua cama Para a cama Felizes comeram os biscoitos E é assim que essa história termina E é assim que essa história termina! Cuidado com aquela pedra, pai Onde? O quê? Não, não! É só um truque! Oh, querido! Hum, acho que é hora de te contar uma história! Havia um menino que cuidava das ovelhas Menino mais bobo que Em um dia ensolarado Sei lá porquê Pensou que se divertiria E contou uma mentira! Lobo! Por favor, venha! Por favor, venha! De pressa! Corra! 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 Subindo a colina Um fazendeiro Veio para perseguir Aquele lobo Não havia lobo Nem mesmo um! É só uma brincadeira Que eu faço para me divertir Ei, jovem! Não faça essa brincadeira comigo de novo! Tá bom, eu prometo! No dia seguinte Às dez e meia O menino bobo Dessegiu mentir de novo No alto da colina Ele gritou alto Lobo! Lobo! Só por diversão Lobo! Por favor, venha! Por favor, venha! De pressa! Corra! 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 Subindo a colina O fazendeiro Veio para perseguir Aquele lobo De novo Não havia lobo Nem mesmo um! É só uma brincadeira Que eu faço Para me divertir! Ei! Eu te disse Não faça essa brincadeira Comigo de novo! Ok, eu prometo! Naquele mesmo dia Logo à tarde Um grande lobo mau Veio de verdade Pelo campo O lobo rastejou Para um menino Assustar E as ovelhas Roubar Lobo! Por favor, venha! De pressa! Não é uma brincadeira! Por favor, venha agora! Corra! 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 Dessa vez Ninguém veio ajudar O lobo chegou E as ovelhas roubou O garotinho Ficou muito triste Porque ele sabia Que ele tinha sido mal Foi então Que ele decidiu Eu nunca mais Vou mentir de novo O mais importante Sempre é dizer Sempre, sempre Dizer a verdade Diga a verdade Diga a verdade Essa é a história Dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história Dos três porquinhos Era uma vez Três porquinhos Tinham três casinhas Todas em fileira Todas em fileira Os três porquinhos Tinham três casinhas Era uma vez A minha casa É feita de polha A minha casa É feita de graveto E a minha casa É feita de tijolos Oh não O lobo se aproximou Da primeira casa E disse Deixe entrar Deixe entrar Não pelo pelo No meu queixo 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 Não 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 Ok Agora eu vou Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou Bufar e soprar E sua casinha Derrubar Ah Oh não O lobo se aproximou Da próxima casa E disse Deixe entrar Deixe entrar Não pelo pelo No meu queixo 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 Não 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 Ok Agora eu vou Bufar e soprar 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 Agora eu vou Bufar e soprar E sua casinha Derrubar Fazendeiro Fazendeiro Disse ao lobo Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Fazendeiro Levou o lobo Embora Os três porquinhos Ficaram seguros E essa foi a história Dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história Dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez